Oi meus amores, Xandilacração está aqui agora no Seasa, vim aqui comprar um peixe de agueira do meu primo Cláudio, ó gente, você pode comprar aqui o peixe dele. Eu quero agradecer também a minha cabeleireira, a transexual Kelly Colley, deixou pleníssima, deu um botox, bicha. Você vai lá no Salão de Beleza da Renata Almeida, na Rua Erotides Nogueira 441, no centro de Chique Chique. Segue ela, porque ela vai lacrar no seu cabelo, porque eu vou arrasado, forró. Encontrei uma faminha aqui, bicha, agora, é a... Nenei de Praga na Serra. É, Ed, onde que você tem gente de lacração? Gente, pra lá de Feira de Santana. Gente, pra lá de Feira de Santana, na cidade de Cicero Tantas, adoro. Adoro. Obrigado pelo carinho, amor. Eu mando, eu grito, você nunca me tocou. Aí, ó, falou hoje, é ao vivo, mulher vai ficar famosa lá na torcidade. Com certeza. Arrasou. Obrigado. Eu nasci aqui. Obrigado, amor. Viu? Muitas abenções. A nós todos. Vamos mostrar aqui, gente, no Seasa. Olha o tanto de peixe, bicha. Aqui, meu primo, Afonso. Olha que eu ganhei uma traíra, aquela que eu botei na boca, que viralizou. Olha o Claudio, que me deu peixe, meu primo, gente. Vem aqui no Seasa, que a gente vem a comprar com eles, tá, meus amores? Vamos mostrar mais aqui os bambados. Os machos. Ai, Tê. Muito meu amigo, Tê, gente. Compra com ele também. Os homens daqui são maravilhosos. Aí, até do peixe. Vai lá. Até do peixe. Ladrou. Para direto, rapaz. Olha o tamanho dessa traíra, viado. Bota na boca, pai. Sextou, bicho. É assim. É o que foi a traíra, mesmo que seja o velho dono da você. Foi. Aí, você diz aqui que é a traíra. Aí, foi, 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 foi. Foi. Vamos mostrar mais aqui. Tá tratando os peixes aqui, ó. Olha lá, tratando o peixe. Ele lacre, ele arrasa. É o Seasa do Chique-Chique. Vamos mais pra cá. Olha o tanto de peixe. Manda, olha o tamanho dessa piranha. É o tabaquinho. Ah, tabaquinho. Ah! Olha, ele gostou, bicho. Vai. Eu vou parar a boca. Mota, viado. Quando eu venho aqui, é assim mesmo. Vamos mostrar, bicha. Olha lá, minha fanzona. Ela tá vindo atrás. Bicho, olha o tamanho desse soropinho. Aí sim. Bicho, olha o tamanho desse soropinho aqui. E, mana, quantos quilos tem esse bichão aí? Quinze. Quinze quilos. Ah, 20 gramas. Quem mais? Já ganhei um peixe ali do meu prêmio. Vou ver se eu ganho mais alguma coisa, se vocês vão ver tudo. Grama, alencar. Alencar. Olha o empresários. Desobús. Ah. Esse aí é o demônio. Vamos ver o que tem, vai me dar. Ai, manda. Olha, já ganhei mais dois peixes, bicha. Ganhei mais dois peixes. Vou tratar. Espera, deixa eu tratar aqui. Ei, trata pra mim aqui. Trata o que? Trata ele. Vai. Trata o seu primo. Trata aí o pe... Olha, eu não quero tratar o praxãozinho. Você tá ao vivo, bicha. Deixa eu ver quem tem aqui pra tratar, viu, gente? Ganha aqui do teu, ó. Vou lá no meu primo. É no Ceá de Chique-Chique, mana. Primo, trata pra mim. Ganhei dois peixes. Ao vivo, bicha. Nada de corte. Você vai ver tudo. Tá gostando? Dá o joão no canal. Compartilha, viado. Sua caixa. Pegou na mão de joão. Oi? É uma cerveja, joia. Ai. Eu adoro. Adoro. Ai, primo. Olha aí, olha aí. Ai, primo. Bota toda. Adoro. Bicha, vamos ver mais pra lá. Deixa eu mostrar rapidinho aqui. Vambora lá. Oi, querida. Comprando peixe, ó. Arrasa. Vamos ver pra cá, pra cá, pra cá. Oi, amore. A piranha. A piranha. Vamos na piranha, viado. Eu não gosto de piranha. Só de traíra. Só. Olha ele na traíra. A piranha. Vou mostrar a bicha. Olha ela aqui tratando. Olha ela tratando, bicha. É ligeirinho. Olha pra isso. Ai, adoro. Gente, quando eu venho aqui, é assim. Olha ele tratando outro peixe. Olha lá, ó. Aqui tá tratando outro peixe, ó. Olha lá, bicha. Olha o tamanho desse peixe. Esse ali é o... Olha, e esse daqui é o quê? Tambaqui é... É piranha. Olha, bicha. Esse aqui é por comum, né? É. Que parece o sapo. É o porfato, mano. Vamos lá. O que mais? Aqui ele tá tratando o quê? Esse aí é borezinho. Ah, as borezinhas pra comer frito, né, amiga? Lá a crua, ó. Tá vindo acompanhando comigo. Você tá famosíssima. Olha o carim aí, ó. Ai, o carim, gente, ó. Esse é o menor. O alegre. Ai, adoro. Só que na cidade de Chiquichique, noceada, a cidade mais... Maravilhosa. Tremenda. Adoro. Vamos pra lá. O Rio São Francisco tá aqui, bicha? Olha lá o riozão. É ótimo pra vocês tirar foto. Hoje é sexta-feira, né, amiga? E o povo tá comprando peixe. Mano, ó o tanto de peixe. Olha. Olha o tamanho da raba dela. Adoro. E é isso, mana. Sextou aqui no Ceasa, tá bom, meus amores? Quando vocês, todos os meus fãs de todo o Brasil, virem aqui, de Chiquichique, venham comprar aqui. Aqui é... Aqui é Piau. Aqui é Tabaqui. Aqui é Dourado. Grande. Arrapeta dela. Piau. Dourado. Dourado. Ela sabe tudo. Eu moro aqui, eu não sei. É Dourado. Aí. Aqui é Tabaqui. Tabaqui, bicho. Ó, também dessa Tabaqui. Arrasou, lacrou, tá bom? Um beijo, dá tchau pra todo mundo lá, minha fã. Tchau, meu amor. Gostou? Fala comigo lá no YouTube, quando eu tiver lá em Serudantes, tá bom? Pronto, lacrou. Já cliquei. Muito bem. Tchau, gente. Bom final de semana. Amém. Adoro. Amém.